Gente, antes de começar o vídeo, estou aqui pra pedir pra vocês no canal do meu amigo Reinaldo que ele lançou um álbum novo chamado Origem, com muita música top e vamos estar bolando sorteio pra vocês, tá? Vai ser 4 sorteios no mês, ou seja, vai ser um mês, sorteio todos os sábados então corre no canal do Reinaldo que tá aqui na descrição, o Instagram dele também tá na descrição já se inscreva no canal dele porque uma das regrinhas para você estar concorrendo às maquiagens do sorteio é se inscrever no canal dele e comentar nas músicas dele, tá? em todas as músicas, deixa o comentário em todas as músicas dele do álbum Origem que já é uma forma de você estar participando do sorteio e também siga ele no Instagram então o canal do Reinaldo tá aqui na descrição, o Instagram dele também tá na descrição corre lá, comenta nas músicas dele do álbum Origem e siga ele no Instagram e se inscreva no canal dele, tá bom? Um beijo e bora lá pro vídeo Gente, tô aqui me arrumando, ó, passando a maquiagem porque eu tenho que ir lá no centro, despachar as caixas do correio tá chovendo, Alice e minha mãe tá aqui pra me levar, eu tô lascada, né? porque eu vou ter que pegar, sei lá, motoboy, Uber na chuva, bem chato e eu tô aqui me maquiando a minha boca cheia de base vou gravar pra vocês o dia, hoje e hoje à noite eu tenho que ir lá buscar mais roupas pra vocês porque vocês esgotaram tudo em uma semana tem só algumas peças aqui, pouquíssimas peças mesmo, olha isso olha as peças que sobrou, gente, em uma semana de loja vocês são demais, então hoje eu vou lá despachar as caixas tá tudo assim no chão do meu quarto ainda porque eu ainda não arrumei o quarto onde vai ficar a loja, tem um quarto aqui na minha casa que eu vou passar a loja pra lá porque tá desocupado então eu ainda não arrumei, isso não deu tempo mas eu vou arrumar em breve, então vai ficar bem organizadinho, vai sair aqui do meu quarto e é isso, tô me arrumando agora eu só vou lá passar um rima, colocar uns cílios colocar roupa, seca cabelo, tô pronta e tá chovendo, gente, eu tô lascada real ai, Jesus, hoje é segunda-feira, dia 17, eu acho, de agosto agosto, eu acho que é agosto, gente, tô uma perdida mas enfim, é isso deixa eu fechar minha cortina que eu abri só pra iluminação ficar melhor pra vocês olha o meu neném dormindo ali ai, filha, o meu olho fechado, dá medo hoje eu sonhei que ela morreu, gente, vocês acreditam? mas enfim, bora lá que eu vou terminar de me maquiar agora eu tenho agonia de base na boca, mas não consigo fazer maquiagem sem sujar a boca, né então bora lá que agora eu tô terminando aqui a minha maquiagem de repente a dia toma bagunça preciso ir urgente arrumar escutando louvor aqui, né, bebê e é isso, olha a bagunça sutiã, nem tá bagunçado, né, mas enfim vou terminar de me arrumar aqui agora, então gente, vou sair gravar pra vocês na segunda hoje é quarta, como eu tô acabada Jesus de Nazaré, que eu tô desde cedo arrumada pra fazer as coisas da loja agora eu tô fazendo um provador aqui hoje é quarta-feira, já é 8h22 da noite e vim aqui terminar o vlog, né, que eu tô esquecendo de gravar pra vocês gente, a minha maquiagem tá tudo cagada mas no provador nem parece oi, filha tô aqui fazendo um provador da loja chegou muita coisa, muita coisa o site corre lá e eu tô aqui, né, que eu tenho que cadastrar os produtos no site, postar no Instagram fazer provador no Instagram, então não é fácil ter uma loja, entendeu eu achei que era fácil, mas não é muita coisa pra fazer e agora eu tenho que editar esse vídeo, postar esse vídeo que eu postei ainda hoje, que é quarta-feira e eu fui no Correio, como vocês viram eu gravei um pouquinho lá dentro pra vocês não gravei falando porque eu tenho vergonha eu também nem sei se pode, né mas eu já fiz o despacho de todas as caixas ou seja, eu tô levando minhas roupas o Brasil inteiro, tô amando vestir vocês sério demais tô amando, eu sempre tive vontade de ter uma loja e eu sempre falava ah, depois eu abro, depois eu abro e agora eu realmente falei não, vai ser agora eu fui abrir minha loja é uma loja online, tá bom não é física mas eu entrego pra todo o Brasil pra galera que está de bala eu também entrego mas é loja online não tem loja física enfim, aí eu tô aqui fazendo provador olha esse cor, tá aí na loja, hein menina acho que, ó aí na loja, tá abrindo a alça tem essa calça aqui também, ó que tá linda essa calça refletiva aqui essa aqui é da Nike tem da Adidas também aí agora eu tô aqui, né que eu tenho que gravar esse vídeo postar gente, olha o meu cabelo loiríssimo lavei ele ontem não, hoje ontem foi ontem hoje eu ainda não tomei banho vocês acreditam? eu fui buscar eu fui fazer pra vocês eu fui buscar a gente, tô cansada, tô bugada ah, o João tava aqui também aí ele já foi embora porque a loja é minha e dele, né tem gente que acha que é só minha mas é minha e dele aí ele tava aqui pra fazer umas fotos das roupas pra colocar no site agora ele foi embora ele me fez bolo de chocolate também perfeito, né gente e aí eu tô aqui agora, né pra gravar esse vídeo terminar de mostrar pra vocês as coisas e olha a calça refletiva como é linda tem essas aqui também, ó camuflada, rosa gente, sério tem muita coisa linda no site coisas assim que eu uso e que vocês sempre perguntam de onde é e agora tem na minha loja enfim, amanhã eu tenho que fazer todas essas coisas na loja hoje porque amanhã eu tenho que comprar maquiagem pra vocês eu sorteio, né lembra que eu disse pra vocês que vai ter um sorteio no meu Instagram todo sábado em um mês tipo, um mês eu tenho sorteio tipo, quatro sorteios em um mês ou seja, um mês sorteio no meu Instagram todo sábado eu vou lá comprar as maquiagens e, ah, gente corre lá no canal do Reinaldo já falei pra vocês no começo do vídeo mas tô lembrando agora porque, ó, pra você conseguir ganhar as maquiagens do sorteio você tem que ouvir todas as músicas dele comentar se inscrever no canal dele seguir ele no Instagram então faça tudo isso pra vocês poderem ganhar maquiagem são quatro chances de você estar ganhando maquiagem pra participar é super simples o canal do Reinaldo tá aqui na descrição então corre lá enfim vamos terminar de mostrar pra vocês meu dia como eu disse agora já é oito e vinte e cinco quando eu tava com vocês era vinte e três vinte e dois vou terminar de fazer o provador aqui, né que tô um pouquinho cansada meio que com preguiça mas eu tenho que fazer tudo o que eu tenho que fazer da loja hoje porque eu também tenho autoescola amanhã tem que comprar maquiagem tem autoescola tem que gravar aqui pro canal então tem que terminar as coisas da loja hoje vambora terminar nossa, minha rua tá barulhando eu moro lá de uma igreja então é foda mas é isso vou terminar aqui o provador já volto pra falar com vocês quando eu te conheci logo veio a incertei pois no meu coração não existe mais clarinha preciso falar sério eu preciso te dizer o amor da minha vida é você são flores aqui pra você com frase não sei descrever mas saiba que eu que estou aqui por você não quis me ouvir e eu não quis saber e agora o que nos resta está aqui que você se esconde quando chegam os casais você só está lá e eu aqui do outro lado tentando criar coragem para te falar e perceber quando eu já estava assim no pensamento só encontrava você e eu tentei os seus contatos no meu celular as suas fotos apaguei não tem mais como olhar tudo pra ver se com o tempo ia te esquecer sei de você nos meus braços qualquer coisa eu faço pra ter você no meu lazer eu posso te conter e matar teus desejos te fazer me dar de prazer te falei que amor não me escutou e por isso agora tem tem que aceitar que eu não quero mais ontem foi lindo demais você estava feliz você não sabe o qual desejei como eu quis eu preciso te falar nesta canção falar com a voz do meu coração você é linda por favor deixe outra tendente pegar a CD pra você sentar aqui na minha mesa gente terminei o provador da loja olha só ai tô amando os looks vou terminar o vídeo já por aqui porque senão vai ficar muito tarde pra postagem é só o que 9 horas da noite eu preciso de postar esse vídeo ainda hoje quarta-feira a missa acabou não sei se é missa é culto eu não sei eu achei a igreja evangélica e começou a católica eu não entendo aí o povo tá indo embora conversando mas enfim preciso terminar o vídeo agora meu brinco já até caiu olha isso espero que vocês tenham gostado aqui do vlog se você gostou já sabe deixa seu like se inscreve aqui embaixo se não é inscrito me siga no instagram que eu sou bem legal meu instagram é arroba radigilar me siga por lá siga o reinaldo no instagram também se inscreva no canal do reinaldo que tá aqui na descrição o instagram dele tá na descrição e corre no canal do reinaldo também já se inscrevam lá e me manda print depois no instagram quem se inscreveu e comenta na música dele porque vai ter sorteio pra vocês e pra participar do sorteio tem que estar seguindo essas regrinhas tá bom então é isso aguarde o sorteio também é que sábado eu já vou liberar pra vocês o primeiro sorteio então é isso corre no canal do reinaldo se inscreva aqui embaixo se inscreva no canal do reinaldo me siga no instagram e siga também o reinaldo no instagram e é isso um beijo amo vocês e tchau tchau agora eu vou etiquetar as roupas aqui e tomar um banho né que eu mereço olha essa cara Jesus é isso um beijo amo vocês e tchau tchau e tchau e tchau tchau tchau